Agora que Viola já sabe que Mavi a enganou desde que eles se reaproximaram em mania de você, o mínimo que se espera é que ela dê um basta na manipulação dele. Afinal, ela é uma mulher experiente, que não deveria engolir mais nenhuma mentira goela abaixo. Só que não é isso que vai acontecer na novela das nove. Toda a sensatez da chefe de cozinha é jogada no lixo como se ela fosse perdidamente apaixonada por Mavi. As atitudes de Viola não são coerentes. Ela é justa com funcionários, tem esperteza, talento e inteligência, mas vive caindo nas mentiras do cafajeste como uma mocinha bobinha. Luma fez isso na primeira fase da novela e perdeu toda a fortuna. Até quando Viola vai ser enganada por Mavi? Dá raiva de ver ele dar voltas nela como se ela fosse uma tola. Mesmo depois de descobrir que ele é o milionário dono do resort que a contratou para chefiar a equipe do restaurante, ela aceitará se casar com o rapaz já nos próximos capítulos. Ele dará brincos de brilhante e a fará acreditar em outra mentira, a de que não roubou Luma. O golpista pagará os olhos da cara para a amiguinha dela, confirmar que ele é rico porque recebeu uma herança de Molina. E pronto, toda a história que Luma contou ficará por isso mesmo. Do casamento de Mavi e Viola, imagens do que aconteceu com Molina vão surgir em um telão. O rapaz vai se desesperar e praticamente assinar uma confissão de culpa ao desligar a energia e cancelar a cerimônia. Luma vai sacar que ele deve estar sendo chantageado pelo que cometeu. O hacker inventará outra mentira cabeluda, a de que a noiva está sendo ameaçada. Ele alegará que teme pela vida dela e vai preferir adiar o casamento. Viola terá dúvidas em vez de certezas. Aí, Mavi armará um falso atentado só para ela acreditar na sua história da carochinha. No falso atentado, ele vai bancar o herói para salvá-la de seu ex-namorado abusivo, Walter. Só que a farsa dará errado, e ele acabará baleado. Viola, então, acreditará piamente em tudo que ele falará. Está puxada a vida da mocinha de mania de você. Mavi vai viver dias de cão nos próximos capítulos de mania de você. Mércia descobrirá que o filho tirou a vida de Molina e num ímpeto passará a chantageá-lo. Ela exigirá que ele cancele o casamento com Viola. A ex-governanta não aceitará ter a culinarista como Nora. Ela ainda sonhará em ver o filho com Luma, apesar de o crápula ter dado um golpe nela dez anos antes. A obsessão em separar o filho da amada, aliás, vai lhe custar até um rápido. O vilão vai trancafiá-la num banquer secreto dentro de sua cobertura por dias a fio. Lá dentro, ela conseguirá bolar uma estratégia que resultará na exposição do riquinho. A manipuladora descobrirá onde ele guarda as imagens antigas das câmeras de segurança e quando conseguir sair do cárcere. Assistirá a tudo que foi gravado no dia em que Molina perdeu a vida. A personagem de Adriana Esteves verá o filho dar cabo na vida do próprio pai e usará a informação como trunfo. Ela chegará a ameaçar divulgar as imagens caso Mavi não desista do casamento. O dono do resort Alabacoa ficará furioso e prometerá se vingar da mãe. A noiva ficará confusa, mas aceitará a situação sem pestanejar. Afinal, cada vez mais próxima de Rudá, a chefe de cozinha já está ciente que seus antigos sentimentos estão voltando à tona. E para fechar, vou mandar um abraço para Rosimeire Silva, do Pará. Maria de Jesus Brito, de Bandeirantes, Paraná. Ivaneide dos Santos, de São Paulo. Josete Moreira, de Brasília. Vilma Carvalho, de Sumaré, São Paulo. Sueli Silva, de Indaial, Santa Catarina. Félix Silva, de Areia Branca, Rio Grande do Norte. Irene de Souza, de Joinville, Santa Catarina. Maria Varela, do Rio de Janeiro. Eva Kleine Machado Kershirne, de Pelotas, Rio Grande do Sul. E Lúcia Helena Casimiro, de Três Corações, em Minas Gerais. E você, de onde está nos assistindo?